Esse daqui branco é o queijo feta, queijo especial daqui. A gente não acha que facilidade no Brasil, quando acha, não é igual daqui. É um queijo magro muito gostoso. E para completar, polvo grelhado. O sorvete de mastica, que é uma seiva de pineiro com melancia. Esse é o nome da sorveteria. Bom, esse daqui é o famoso iogurte grego. Que não pode deixar de ser experimentado por quem vem e é Grécia. Ele é aquele iogurte, que é bem consistente, vendido como iogurte grego no Brasil. Mas o de lá, é claro, não chega nem perto. Esse aqui vem com frutas, nozes e mel. Muito bom. Uma rosca que é muito comum aqui. Um, 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 um